Bom dia, meu jardim. Eu tô rindo aqui porque eu pendurei meu tripé. Pé de uva. De ponta cabeça. Ai, meu Deus. Vim aqui contar uma coisa pra vocês. Ontem... Ontem eu tava lavando a louça. À noitinha. Aí, pensa. Ele chega e fala. Fia. Eu vou fazer almoço. Eu dei uma olhada. Falei. Eu vou fazer almoço. Ainda vou lavar a louça. Ai, meu Deus. Falei. Tá bom, filho. Você vai? Eu louvo. Nós vamos almoçar lá na Dona Sinira. Falei. Uhul. Bora lá. Então, daí hoje eu acordei meio estranha, meio triste, meio pensativa. Aí eu recebi uma frase no WhatsApp dizendo assim. Ser feliz não é obter todas as riquezas do mundo. É assim acreditar que você é uma delas. Então, eu acreditei que eu sou uma riqueza do mundo. Pensa pra você ver. Frase até infantil. Mas não. Isso é pra dizer o quanto nós somos especial pra Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Clique. Compartilhe. E se inscreva. Um beijo no coração. Uma sexta-feira abençoada. E mais uma frase que eu achei linda. Somos tão pequenos aos olhos do mundo. Mas imensamente grandes aos olhos de Deus. Não esqueça que Deus é maravilhoso. E bora ser feliz. E eu termino aqui. Com essas luzes. Com esses reflexos. Debaixo do pezinho de uva. Dizendo. Obrigada, meu Deus. Beijo no coração de cada um. L의로. Salmo. O que é isso?